MÚSICA A bola colocada na área Bruno Silva não chega Lucas Lima furou Anselmo Ramon Artilheiro Já autorizado Vem pra cobrança Pé esquerdo Coloca essa bola na área Tem o desvio GOOOOOOOL Zé Vitor nem saiu do chão Zé Vitor nem saiu do chão Com muito preciosismo Muita qualidade Vem a cobrança fechada Tem o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tom Pense Mais uma vez o Egídio Ia soltando o goleiro Tá viva a bola Toque pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Chape A bola levantada Com efeito Com veneno Casanotti estava lá na área Aí vem a cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do cruzamento do Alê Olha o gol do Mastriani Na trave Tem sobra GOOOOOOOL Do Coelho Do América O gol é de Matheusinho O gol é de Matheusinho Logo no início De largada Melhor coisa Não poderia acontecer 4 a 3 do Colo Colo Fintou bem Pé esquerdo Pro gol goleiro Soltou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do América Do Coelho Pra ampliar Pra fazer 2 a 0 Na roubada de bola Só uma olhada Boa antecipação Passe Mateuzinho Fintou Botou na frente É golaço É golaço GOOOOOOOL Laço Mateuzinho Pro Coelho Pro América Pra fazer mais um Com extrema tranquilidade Com categoria Fintando O Éder Sobra de bola Gil Levantou Jogou pra área Perigoso GOOOOOOOL GOOOOOOOL Thompson Pro Colo Colo Por trás da defesa Fechou o Thompson Esperando o cruzamento Que veio lá da intermediária Do Gil Dá só uma olhada Com inteligência O Benítez ajeita Um pra cima dele Levantou Pra matar o jogo Pra matar a classificação Do Coelho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do América Mastriani Pra matar o jogo Gal cruzamento Desviou GOOOOOOOL Do Coelho Roger Guedes É pra ele O cruzamento Na trave A sobra do Corinthians A batida do Michael GOOOOOOOL É do Corinthians 24 minutos Segundo tempo de jogo O Corinthians É esquerdo na bola GOOOOOOOL É do Universitário 30 minutos Segundo tempo de jogo Edson Flores Batida firme Pé esquerdo na bola Aí do Roger Guedes Entra na área Batida cruzada Vai ficando pro RIA GOOOOOOOL É do Corinthians 47 minutos Segundo tempo de jogo Na bola recuperada É do Corinthians Pé esquerdo na bola Obrigado.